Música 21 de junho, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual da Leitura da Bíblia com Rosânia Ilana Hoje nós vamos ler Salmos 70 ao 73 Oração pedindo ajuda De Davi em memória ao regente do coro Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com a minha aflição Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram E que os que são gratos pela sua ajuda digam sempre como Deus é grande Eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus Tu és a minha ajuda e o meu libertador Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus Salmos 71, oração de um velho Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota Ajuda-me, livra-me, pois Tu és justo Ouve-me e salva-me Ó Deus, sei a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger Tu és a minha rocha e a minha fortaleza Ó meu Deus, livra-me dos maus Livra-me do poder dos homens perversos e violentos Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança Desde jovem tenho confiado em Ti Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti Desde o meu nascimento Tu tens me protegido Eu sempre Te louvarei A minha vida tem sido um exemplo para muitos Porque Tu tens sido o meu forte defensor O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória Não me rejeites agora que sou velho Não me abandones agora que estou fraco Os meus inimigos querem me matar Eles falam contra mim e planejam a minha morte Eles dizem, Deus o abandonou Vamos perseguir e agarrá-lo, pois ninguém o salvará Ó Deus, não fiques longe de mim Ajuda-me agora, meu Deus Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam Que fiquem arruinados e envergonhados Os que querem a minha desgraça Eu sempre porei a minha esperança em Ti E Te louvarei mais e mais Anunciarei que Tu és fiel O dia inteiro falarei da Tua salvação Embora não seja capaz de entendê-la Falarei do Teu poder, ó Senhor, meu Deus Anunciarei a Tua fidelidade e a Tua fidelidade somente Tu tens me ensinado desde a minha mocidade E eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes Agora que estou velho e os meus cabelos ficam brancos Não me abandones, ó Deus Fica comigo enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força A este povo e aos seus descendentes A Tua fidelidade, ó Deus, chega até os céus Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a Ti Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos Mas me darás forças perpetuamente Pois me darás forças novamente Me livrarás da sepultura Tu me tornarás cada vez mais famoso E sempre me consolarás Prometo que Te louvarei com a harpa Ó meu Deus, eu Te louvarei porque és fiel Na minha ira, tocarei lindos a Ti Ó Santo Deus de Israel Cantarei de alegria quando tocar lindos a Ti Cantarei com todas as minhas forças Porque Tu me salvastes O dia inteiro falarei da Tua justiça Pois os que me queriam prejudicar Foram derrotados e arruinados Oração em favor do rei Diz Salomão Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a Tua justiça Dá-lhe a Tua justiça Para que governe o Teu povo com honestidade E trate com justiça os explorados Que haja prosperidade no país Pois o povo faz o que é direito Que o rei julgue os pobres honestamente Que ele ajude os necessitados E derrote os que exploram o povo Que o rei viva enquanto o sol durar E a lua existir Por geração sem fim Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos Com os aguaceiros que regam a terra Que a justiça floresça durante a sua vida E que haja prosperidade enquanto a lua brilhar O seu reino irá de mar a outro E desde o rio Eufrates até os fins da terra Os povos do deserto se curvarão diante dele E os seus inimigos se humilharão aos seus pés Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes E assim também os reis da Arábia e da Etiópia Todos os reis se curvarão diante dele E todas as nações lhe obedecerão O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro Ele ajuda os necessitados e os abandonados Ele tem pena dos fracos e dos necessitados E salva a vida dos que precisam de auxílio Ele os livra da exploração e da violência A vida dele é preciosa para ele Viva o rei! Que ele receba a ouro da Arábia Que todos os dias sejam feitas orações em favor dele E que Deus sempre o abençoe Que no país haja fartura de cereais Que os montes ficam cobertos de colheitas E produzam tanto quanto os montes líbanos Que as cidades fiquem cheias de gente Como o capim Cobre os campos Que o nome do rei nunca seja esquecido E que a sua fama dure enquanto o sol existir Que todos os povos peçam que Deus os abençoe Assim como ele tem abençoado o rei Louvem o Senhor, o Deus de Israel Pois ele é quem faz essas coisas maravilhosas Louvem para sempre o seu nome glorioso E que a sua glória incha o mundo inteiro Amém, amém Aqui termina as orações de Davi Filho de Jesser Terceiro livro Salmo 73 a 89 A justiça de Deus Salmo de Azaf Salmo 73 Na verdade Deus é bom Para o povo de Israel Ele é bom para aqueles que tem um coração puro Porém quando vi que tudo ia bem Para os orgulhosos e os maus Quase perdi a confiança em Deus Porque fiquei com inveja deles Os maus não sofrem Eles são fortes e cheios de saúde Eles não sofrem como os outros sofrem Nem tem aflições que os outros tem Por isso usam o orgulho como se fosse um colar E a violência como uma capa O coração deles está cheio de maldade A mente deles só vive fazendo planos perversos Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros Falam mal de Deus que está no céu E com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra Assim o povo de Deus vai atrás deles E crê no que eles dizem Eles afirmam Deus não vai saber disso O Altíssimo não descobrirá nada Os maus são assim Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos Parece que não adiantou nada eu me conservar puro E ter as mãos limpas de pecado Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro E todas as manhãs me castigas Se eu tivesse falado como os maus Teria traído o teu povo Então eu me esforcei para entender essas coisas Mas isso era difícil demais para mim Porém, quando fui ao templo Entendi o que acontecerá no fim com os maus Tu os põe em lugares onde eles escorregam E fazes com que caem mortos Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível Quando te levantas, Senhor Tu não lembras dos maus Pois eles são como um sonho que a gente esquece Quando acorda de manhã O meu coração estava cheio de amargura E eu fiquei revoltada Eu não podia compreender, ó Deus Era um animal sem entendimento No entanto, estou sempre contigo E tu me seguras pela mão Tu me guias com os teus conselhos E no fim me receberás com honras No céu eu só tenho a ti E se tenho a ti Que mais poderia querer na terra Ainda que a minha mente e o meu corpo Enfraqueçam Deus é a minha força Ele é tudo o que sempre preciso Os que se afastam de ti Certamente morrerão E tu destruirás os que são infiéis a ti Mas quanto a mim Como é bom estar perto de Deus Faço do Senhor Deus o meu refúgio E anuncio tudo o que Ele tem feito Bem, nós lemos hoje Do 70 ao 73 E pra mim O que ficou mais Relevante Na leitura É óbvio que o Salmo 73 É um Salmo muito cheio De questionamentos Porque o que Asaf teve coragem De falar pra Deus E reconhecer É o que muitos cristãos Não tem coragem de reconhecer Não tem coragem de falar Mas é muito linda Essa expressividade de Asaf Por quê? Porque ele traz o sentido Do que ele sentia Expressando o entendimento Que é além das circunstâncias Passageiras que ele avaliava Que ele analisava Mas o meu desejo hoje É falar mais do Salmo 70 Porque o Salmo 70 Começa com um verso Que é muito conhecido Na linguagem que a gente usou A linguagem de hoje Ela diz Ó Deus salva-me Ajuda-me agora Ó Senhor Deus Mas na linguagem Que é mais conhecida É o Salmo que diz Apreça-te ó Deus Em me dar vitória Então fala de alguém Que está À espera Na expectativa Daquilo que Deus vai fazer E aí eu quero reconhecer Aquilo que é mais difícil Na vida de um cristão Que é esperar A ação de Deus E quando Davi fala isso Apreça-te ó Deus Em me dar vitória Isso só traz a prova E a relevância De que ele mesmo Na ânsia E na angústia De viver O que ele precisaria Tá Ele se dispõe A confiar No tempo de Deus Para que a coisa aconteça E eu acredito que isso é uma das coisas Mais difíceis Para a gente Principalmente Se a gente for comparar A geração de Davi Com a nossa geração atual Existe um imediatismo Na nossa geração Que não havia Nos tempos de Davi Então se nos tempos de Davi Já era difícil Esperar em Deus Eu imagino nos tempos atuais Que todas as coisas São tão imediatas Tão prontas Tão Tão quando a gente quer Que elas aconteçam A gente ter essa disposição De esperar em Deus Então eu vejo Essa espera de Davi Realmente como Uma Uma qualidade E uma necessidade Para aquele que realmente Quer aprender com Deus Que é depender Do agir de Deus Da ação de Deus Confiar Que o que eu quero é agora Mas o que Deus quer Talvez é daqui a um ano Dois, três anos Será que eu vou ter Essa confiança De entender Que o tempo que Deus Terminou Para que aquilo aconteça Na minha vida É o tempo devido Então A postura de Davi Denota Uma Fé Madura Uma fé Pronta Para confiar em Deus Apesar do tempo da espera Amém Amém Que essa palavra hoje Possa abençoar a sua vida Não sei quanto tempo Você está esperando Pela sua vitória Mas deixa eu te dizer uma coisa O tempo de Deus é perfeito Salomão já disse É um tempo determinado Para todas as coisas Debaixo do céu Na terra Então creia E confie Não estou dizendo que é fácil Mas estou dizendo que vale a pena Confiar e esperar O tempo de Deus Para ele agir na sua vida Fique com essa palavra Até amanhã No Salmo 74 Deus abençoe Deus abençoe Não estou dizendo que vale a pena Não estou dizendo que vale a pena